Olá amigos, sou grato pela atenção de todos. Eu vou estar compartilhando com vocês como está fazendo a enxertia na sua jabuticabeira. Seja ela uma sabará variegata, uma sabará, uma olho de boi, tá? Essa jabuticabeira aqui, qual eu utilizei para fazer o enxerto, vou estar mostrando o resultado. Mas na sequência eu vou estar mostrando como é que eu fiz, tá? Na íntegra. E vou estar fazendo o enxerto dessa aqui, que é a sabará variegata. Enxertada em cima da sabará. Mas vamos ver o resultado, vamos ver como é que foi feito. Olha que bacana, que brotação majestosa. Aqui o enxerto, o garfagem, tá? Eu, assim que começou a rebrotar, eu peguei e fui e fiz um leve furo no saco. Espera aí começando a se adaptar a um ambiente, tá? Aqui eu já posso deixar ela desse jeito, mas o bacana é não deixar no lugar onde bate a sol diretamente ainda. Ela começou a rebrotar após um mês. Eu peço desculpa por não ter anotado o dia que foi feito o enxerto. Mas esse aqui vai servir de exemplo, tá? Porque eu vou estar postando ele e vou estar falando a data e vai ficar registrado aí no YouTube. Então vamos para o enxerto, né? Vamos começar a fazer o enxerto da variegata sabará. Eu estou utilizando aqui álcool 70 para esterilizar a minha tesoura. Álcool 70. Passei. Sequei. Toda vez que você for cortar um galho de uma frutífera, é interessante que faça isso. Vou colher material. Eu vou colher o material dessa variegata barata, porque aqui é um galho ladrão. Tem um galho aqui muito lá embaixo. E esse aqui que é o movimento dela, tá? Esse aqui que é o galho principal com várias ramificações. Então esse aqui está um galho que está só roubando nutrientes da planta. Então eu vou estar utilizando ele. Aí lembrando. Corto e feito. Reto. Tem que selar, tá? Ou tinta a base d'água, ou então parte a bordalesa. Não deixa isso assim aberto. Aqui é o galho, meus amigos. Aqui eu fiz já uma poda, onde fiz essa separação. A dica que eu vou estar dando. Geralmente eu corto com 10 centímetros, 10 a 15 centímetros, tá? Tem gente que corta com 20. Mas aqui, ó. Eu vou utilizar isso aqui. Você vai pegar o galho. Você vai pegar o galho e vai olhar as mudas que você tem, ó. Essas aqui são sabarai. Lembrando que tem que pegar mudas sempre bem... Muda sadia, tá? Muda está rebrotando, muda bem cuidada. Aí aqui eu vim comparando, ó. Tá? Sempre procurar ver do mesmo milímetro. Esse aqui foi o que eu achei mais próximo. Vou estar pegando essa muda aqui. Vou estar pegando essa muda. Aqui foi a muda que eu mostrei pra vocês, ó. Vários enxertos eu pego, tá? Esse aqui foi o que eu retirei. Então, o que é que eu vou fazer? Vou podar aqui embaixo, ó. Podar esse galho aqui, galho ladrão. A uns 20 centímetros do torrão, eu vou estar fazendo a poda. Uma poda reta. Pronto. Fiz essa poda reta, limpa. Agora o meu estilete. Estou usando o canivetezinho, já está já esterilizado com álcool 70. A tesoura também estava esterilizada. O que é que eu vou fazer? Muitos preferem fazer assim, ó. Tá? Pra fazer a cunha, tem que fazer um corte limpo. Tem um canivete bem amolado. Cunha feita, tá? Ó, cunha feita. Você vem aqui agora, mete um corte aqui no meio, ó. Mira o meio. Com cuidado pra não se cortar, tá? Tô usando a pontinha do canivete pra abrir mais aqui, ó. Pra poder ajudar a encaixar. Aqui, com cuidado, você vai introduzindo até fechar a casca com casca. Com casca, ainda tá faltando um pouco, ó. Ó, aqui saiu um pouco. Você vem e ajeita. Pra esse enxerto aqui dar certo, tem que ficar assim, ó. Não sei se vai dar pra conseguir pra ver. Tá vendo? Casca com casca, ó. Você vê aqui, ó. Não tem relevo nenhum. Tá bem coladinho. Vou mostrar o outro lado, como é que ficou. O outro lado também tá encostando casca com casca. Próximo passo. Vou pegar uma fita pra enxertar. Lembrando que eu tenho esses materiais pra tá fazendo esses enxertos. Você vai fazer isso aqui, ó. Passar em volta. Cobrir bem pra evitar a entrada de fungos. Tá? Cobrir bem. Depois que cobrir bem aqui. E vai assim. Eu tô mostrando, meus amigos, como eu fiz, tá? Como eu fiz a primeira vez. E aqui eu tô mostrando o resultado. Que funciona e deu certo. Foi dessa maneira que eu fiz. Agora eu vou pegar um pedaço maior. Esse pedaço aqui que eu vou ajudar pra apertar bem mesmo. E dar firmeza. Ó. E você pode passar na vontade. Só evita esbarrar aqui em cima. E vem apertando. Aqui, ó. Foi assim que foi feito. E graças a Deus deu certo. Tá? Funcionou. Se eu conseguir, você também vai conseguir. Você é capaz, tá? Esse vídeo aqui é pra tá mostrando que qualquer um é capaz de fazer. A dica que eu dou é tentar fazer o máximo possível, tá? Dos dez enxertos aqui que eu fiz. Pegou aproximadamente oito. Se eu não tô enganado. Mas a madeira dos outros ainda tão verde. Só que eu não vi rebrotando, tá? Dos dez ainda tem uns oito aqui que tão rebrotando. Eu peguei esse que tão mais adiantado pra vocês verem. Pronto. Próximo passo. Saquinho de sacolé. Tá? Você vai pegar um saquinho de sacolé. Pra introduzir aqui em cima. Não deixe encostar aqui em cima. Deixe um vagozinho. Pega aqui um pedaço do prástico. Dá duas voltinhas assim. Amarra. Pronto. Feito o enxerto. Fez o enxerto? Beleza. O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse enxerto. E vai colocar no lugar. Você pode botar junto com as suas plantas, tá vendo? Você pode colocar no lugar assim onde não bata sol. Lugar que fique debaixo das suas plantas. Molha bem o torrão. Não deixe esse torrão secar. Porque se secar provavelmente não vai pegar o enxerto. Tá? Meus amigos. Eu vou estar abrindo aqui mais um. Enxerto que pegou. E vou estar falando o que pra vocês. Tanto faz ser com galho fino ou galho grosso. Tá vendo? Esse aqui é um galho bem mais grosso. Esse aqui já é um galho fininho. Ah, e outra dica, tá? Quando o seu enxerto pegar, ter muito cuidado. Que às vezes acontece de vir aqui e estar rebrotando embaixo. Tá vendo? Ó. Ele está rebrotando aqui embaixo. Você fazer essa desbrota todinha, tá? Porque nesse início ele rebrota mesmo muito embaixo. É normal. Tem nada de errado. Olha aí que maravilha, ó. Galho fininho. Tá vendo? Tanto faz. Um galho fino, um galho grosso. Esse aqui está com uns 10 centímetros. Esse aqui deve estar com uns 20 centímetros o galho. Tá. Tá aí. Estou mostrando o resultado a vocês. Como eu fiz e deu certo. E peço que pra quem gostou do vídeo, deixe aquele like. E compartilhe o vídeo se possível, né? Vai estar ajudando bastante. Estou grato pela presença de todos. Fui abençoado. Meus amigos, aqui é o enxerto já. Pego. Aqui é o enxerto que eu fiz. O que eu estou querendo falar pra vocês. Que quando vocês forem fazer o seu enxerto, o cavaleiro, que é a parte de cima. Vocês pegarem de uma jabuticabeira que já esteja dando fruto. Tá. No caso da jabuticaba variegata, eu não tenho ela aqui produzindo frutos. Mas como é uma planta muito rara, então vale a pena você estar fazendo esse tipo de enxerto com o material dela. Tá. Mas se você for fazer enxerto de uma jabuticabeira, olho de boi, sabará. Peça a um amigo seu, um conhecido, um parente que tenha, um galhinho. Não precisa ser um galho muito grande. Basta que seja de uma frutífera que já deu fruto. Tá. Aí você utiliza pra fazer o enxerto. Foi o caso que eu fiz. Esse enxerto aqui veio da minha sabará. Tá. Que sempre aparece nos vídeos aí no canal. Tchau. 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 Tchau.